Música Bem-vindos a mais um vídeo do canal M.O.P.C. As línguas da África, o berço da humanidade. A África é o continente com a maior diversidade linguística do mundo hoje. Na África temos entre 1.500 e 2.000 línguas, que é praticamente um terço do número de idiomas falado no mundo atualmente. Esse número de idiomas está em torno de 4.000, 5.000 línguas. E esses idiomas africanos são classificados em quatro principais famílias linguísticas na África moderna. No norte, em parte do leste da África, no chifre da África, predominam as línguas da família afroasiática, que também é chamada de camitossemítica. No interior da região equatorial, indo da África Ocidental até o leste da África, existe uma família também chamada de nilossariana, que não é muito bem pesquisada, e essa família meio que serve como um depósito provisório de línguas que não tem uma classificação muito bem pesquisada ainda. No extremo sudoeste da África, especialmente na região do deserto da Namíbia, sobrevive a família Khoisan, famosa pelas línguas com uma abundância muito grande de consoantes cliques, que são os estalos, como Akkha-Ina. Na enorme ilha de Madagascar, no sudeste da África, temos uma grande surpresa, porque aí tem uma língua, na verdade, de origem asiática, uma língua oriental falada na África. É isso mesmo. Há cerca de dois mil anos, os indonésios, vindos da região da ilha de Borneo, no sudeste asiático, navegaram, de alguma maneira, através do Oceano Índico, vindos do Oriente, e colonizaram a ilha que hoje conhecemos como Madagascar, formando a atual língua Malgache. O Malgache predomina nessa ilha que antes era desabitada. Então, a língua Malgache pertence à mesma família que as outras línguas indonésias, ou seja, a família Malá e o Polinésia. Tecnicamente, é uma língua do sudeste asiático, falado em plena África. E na maior parte da África, essa parte central e ocidental da África, que a gente tem a família nígero-congolesa, que abrange a maioria das línguas da África ocidental, e também inclui o enorme ramo linguístico chamado Bantu, ou Bantu, que domina boa parte do continente africano, da linha do Equador para baixo. Só esse ramo Bantu inclui algo em torno de 400, 500 línguas. A família nígero-congolesa, em sua totalidade, chega a ter mais de mil línguas. É monstruosa. Esse ramo Bantu se originou na região onde hoje é a República dos Camarões, e a região do Vale do Rio Benue, e foi se espalhando para o sul, começando há cerca de 2.000, 2.200 anos, chegando à África do Sul na época da Idade Média, provavelmente em torno do ano 1000. Esses Bantu chegaram a essa região e foram progressivamente levando à extinção, ou assimilando, ou expulsando, outras famílias linguísticas e outras etnias que eles encontraram nesse caminho por toda a África, como os pigmeus, os koissans, dessa família dos cliques da Namíbia, que também eram chamados de bosquímanos ou otentotes, que acabaram sobrevindo só nessa região inóspita do deserto da Namíbia. Concludo, sem antes terem emprestado a certas línguas Bantu, como o Zulu, o Tosa e o Ndebele, os seus cliques consonantais. É por isso que essas línguas do sul da África têm cliques. Começando a descrever as famílias da África, a gente pode começar pela família afrasiática ou camitossemítica, a família com a pertence, o árabe e as outras línguas semíticas, como hebraico, aramaico, e também as línguas do grupo berbere, que predominam no deserto Saara, até hoje na região do Marrocos, Angéria, Líbia, e eram falados nas dedas de unidade, e também incluíam o antigo guancho, que era a língua berbere falada nas ilhas canárias, até o século XVI. Hoje as principais línguas berbere são o tamazigt, o tachewigt e as línguas tuaregs. Voltando ao ramo semítico dessa família, o ramo semítico também inclui as línguas da Etiópia, as línguas da Etiópia como o amárico, que é a língua nacional oficial da Etiópia, a única língua literária da África, que cresceu o próprio alfabeto, inclusive. Vocês veem aí o alfabeto amárico, que foi desenvolvido pelos etíopes já há mais de 1.500 anos. E outras línguas aparentadas, são o amárico como o tigreio, tigrinha, que são línguas faladas na Etiópia e na Eritreia, que até pouco tempo atrás era uma província da Etiópia e se tornou independente. As línguas da Etiópia são em sua maioria semíticas. Outra língua da família afrasiática que é muito importante na África é o hausá, ou hausa, que é falada no norte da Nigéria, pela população muçulmana do norte da Nigéria, a língua mais falada na Nigéria. É uma língua literária há mais de 300 anos, e tem mais de 40 milhões de falantes, e é uma língua do ramo chádico da família afrasiática. Alguns dizem, contudo, que ela é mais ou menos uma espécie de crioulo, ou pidim, crioulo, que foi resultante da mistura de alguns dialetos afroasiáticos com línguas da África Ocidental. Então tem muita dúvida quanto à evolução do hausá. Voltando para a Etiópia, a língua mais falada na Etiópia, pouca gente sabe ainda, mas não é o Amárico, que é uma língua semítica, sim o Oromo, que pertence a um outro ramo na família afroasiática, chamada Cuxítico, que também inclui a língua somaliana. O Oromo hoje tem quase 40 milhões de falantes. A maior parte da Etiópia é um pouco ali no Quênia. E o somaliano, que é seu parente mais importante, a língua literária da Somália, e oficial na Somália, tem 15 milhões de habitantes. Outra língua desse ramo Cuxítico, que é muito importante, é o Afar, que é uma língua que, junto do somaliano, é uma das línguas oficiais e predominantes do pequenino Djibouti. Uma das características mais marcantes das línguas dessa família afroasiática é a presença de dois gêneros gramaticais. Similar às línguas latinas, boa parte das línguas europeias tem masculino e feminino. Ao contrário do que acontece nas línguas europeias, essa distinção também é feita nos pronomes de segunda pessoa em muitas línguas afroasiáticas. Tem, inclusive, no ralçá. O árabe também é assim. Aqui a gente vê o quadro pronominal numa seleção de línguas afroasiáticas da África Negra, selecionadas. O ralçá, o amárico, o somaliano e o oromo. O ralçá é do ramo chádico, o amárico é uma língua semítica, o somaliano e o oromo, como eu já disse, são línguas do ramo Cuxítico. E a gente vê a similaridade razoável entre todos esses ramos, especialmente nessa parte pronominal. A gente vê uma coluna com o pronome solto e a coluna do lado, a segunda coluna de cada língua, é o sufixo pronominal, que geralmente marca o objeto verbal ou o possessivo pessoal. O somaliano e o noromo é um pouco diferente, não tem sufixo. A forma objeto é escrita separadamente. E a gente vê aqui, na segunda pessoa tem variação de gênero, tanto no ralçá quanto no amárico, e na forma objeto do oromo. No somaliano também a gente tem a diferença entre pronome de primeira pessoa plural, inclusivo e exclusivo. O inclusivo inclui a pessoa com quem você está falando e o exclusivo exclui a segunda pessoa. Então, para sumarizar a língua ralçá, é um idioma de 40 milhões de falantes, com 60 milhões de falantes no total, incluindo aqueles de segunda língua. É uma língua tonal, tem três tons. Na fonética ela tem ainda consoantes implosivas, como blá e drá, que tem um som de engolir depois delas, drá, drá, drá. Sintaticamente é uma língua SVO, ou seja, sujeito, verbo, objeto. O verbo precede seu objeto. Tem preposições e não pós-posições. Seu sintagma nominal é dan, D-A-N, determinante, adjetivo, nome. Então a gente tem uma frase como, uma expressão nominal, um sintagma nominal como Wanan Baba Gidan, essa grande casa, significando essa casa grande. O adjetivo precede o substantivo e o determinante precede ambos. E gramaticalmente tem dois gêneros gramaticais, masculino e feminino. Agora pulando para a família nilussariana, a suposta família nilussariana, que inclui línguas como Luo, ou Doluo, falada por 5 milhões de pessoas no interior do Quênia, perto aí do Lago Vitória, que é uma língua muito importante. O Quênia também é famoso, entre outras coisas, por ser a língua dos antepassados africanos do ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. Sim, Barack Obama era 50% Luo. Os Luos, ou Doluos, ou Jaluos, também são conhecidos como Cavirongos. Outra língua importante do agrupamento linguístico nilussariano é a língua dos famosos caçadores nômades Maçai, e também o idioma Kanuri, que é falado no nordeste da Nigéria. Outras línguas ditas nilussarianas seriam o Songhai, que é falado na África Ocidental, na região do Mali, Burkina Faso e Adjacenses. Tem 3 milhões e meio de falantes. O Núbio, no sul do Egito e norte do Sudão, falado por 1 milhão e 700 mil pessoas. E o Dinka, com 1 milhão e 400 mil falantes, sendo a língua mais falada do recém-criado Sudão do Sul. Como são essas línguas nilussarianas? Bom, elas não têm muita coisa em comum, é uma família bem dispare, porque não é realmente uma família de línguas relacionadas, pelo menos não de maneira comprovada. Mas se a gente pegar o Luo, ou Cavirongo, ou Doluo, para exemplificar como é a estrutura gramatical dos idiomas dessa pretensa família, no Luo, a gente tem uma língua tonal, com 3 tons, a ordem dos constituintes é sujeito, verbo, objeto, geralmente, SVO, tem preposições, e o sintagma nominal da língua é NAD, N-A-D, ou seja, nome, adjetivo, demonstrativo. Por exemplo, O-T-M-A-D-O-N-C-A, casa grande aquela, significando, aquela casa grande. O-T-M-A-D-O-N-C-A, casa outra grande, ou seja, uma outra casa grande. J-U-P-O-N-D-R-E-D-O-N-I-C-A, alunos, todos estão aqui, ou seja, todos os alunos estão aqui. O Luo é caracterizado por uma formação muito complexa do plural dos nomes, por exemplo, Apuoyo, Apuocê, Coelho, Witch, Wee, Cabeça, Tielo, Tiende, Pé, Kidi, Kite, Pedra, Njako, Nipki, Menina. E também a construção bastante irregular de uma forma construta, que numa relação genetiva construta aquele elemento que é o possuído, não o possuidor. Essa forma construta é irregular, altamente irregular nas palavras ou substantivos da língua lua. Por exemplo, a gente tem tiro, que é mercado, o plural é tirni, mas a forma construta singular é tite, e construta plural é tite. Nyako, que a gente já viu em cima, menina, o plural, nirki, mas o construto singular, nhar, e o construto plural, nini. Veja que loucura, né? Eu vi uma lista de termos, palavras em lua, e realmente é muito irregular, os paradigmas são muito, muito imprevisíveis, quase não há paradigma, na verdade. O verbo em lua, por sua vez, tem uma forma básica, que geralmente termina em o, e varia entre aspecto imperfeito e perfeito, apenas pela mudança do tom. Então a gente tem aqui o verbo que-lo, conjugado na forma básica, a-quelo, i-quelo, o-quelo, o-aquelo, o-quelo, o-quelo, o-quelo. Os objetos direto e indireto também são expressos por sílabas, no caso não-prefixos, sim, sufixos. Então, por exemplo, a gente tem aí o verbo, a expressão, né? O-T-E-D-O-N-A-G-I. O-T-E-D-O-N-I-A-G-I. Ele cozinha para mim eles. Esse ni, que é a reposição para, pode ser sufixada ao verbo para marcar o objeto indireto do verbo, se for um pronome dentro do próprio verbo, tudo com um sufixo concatenado no final. Exemplo de interrogação, i-di-nani-e. I-di é você vai, nani-e é onde. A gente vê aqui o interrogativo não é frontalizado. A-di, neno, baba. Eu vou ver. O pai. A-di, eu vou. Neno é o verbo ver. E baba é pai. E a famosa frase, o livro está sobre a mesa, é kitabu-ni-e-wi-mesa. Kitabu é livro, um empréstimo do árabe, ou do suahili, porque o suahili também tomou essa palavra do árabe. O sufixo ni é o demonstrativo. E-wi é sobre. E-mesa é o empréstimo português. Nossa palavra mesa está aí no lua, tá? Você que achava que o lua é uma língua que não tinha nada a ver com você, ou se você é brasileiro, aí está uma palavra que eles têm em comum conosco. Mesa. E aqui a gente tem uma breve lista de partes do corpo em lua para dar uma noção do vocabulário desse idioma para quem quiser. Agora a gente inevitavelmente chega a essa família que abrange a maioria das línguas africanas, a maior família da África, uma das maiores famílias linguísticas do mundo, a família nígero-congolesa, que foi proposta pelo linguista Joseph Greenberg nos anos 60. Continua uma seita em termos gerais hoje, mas tem muitas coisas suspeitas na classificação de várias línguas e vários ramos dessa língua até agora. Essa família inclui a maioria das línguas da África Ocidental, desde a região do Senegal e da Gâmbia, até a República do Camarões, passando ali pela Guiné, pela Serra Leoa, pela Gana, a Costa do Marfim, Nigéria, até passar do rio Benue. E no Camarões, a partir do Camarões até a África Oriental e até a África do Sul, a gente tem um ramo dessa língua só, que dominou praticamente toda essa região, que é o ramo Bantu, ou Bantu, que se espalhou por essa região, como eu já disse, há cerca de dois mil anos. Na África Ocidental, a gente tem basicamente uma macarronada linguística, que é muito difícil de explicar, de trinchar e associar qual país tem qual língua, e qual língua predomina em qual país, porque não existe praticamente nenhuma correspondência entre os grupos linguísticos e as fronteiras políticas, que geralmente são um legado do colonialismo europeu. Mas, em termos gerais, para simplificar um pouco, as principais línguas níger-congolesas da África Ocidental são as seguintes. O Olof, começando pelo Senegal, o país mais ocidental da África, é falado no Senegal e na Gâmbia por cerca de 5 milhões de falantes nativos e alguns milhões a mais como segunda língua. É uma das línguas mais importantes da África no geral. Ela tem uma produção escrita boa, uma literatura boa, é uma língua escrita faz muito tempo. E é uma língua muito interessante porque tem um sistema de gêneros bem rico, indicado por artigos definidos e demonstrativos, que também indicam o singular e o plural. Então, existe gênero gramatical nessa língua, só que é muito mais do que nas línguas europeias. Existem uns oito gêneros no singular. A gente vê uma lista aqui de substantivos com seu artigo definido ou posto. Então, Had, Bi, o cachorro, Til, Gui, o chacal. Então, a gente vê que Bi é o artigo definido, singular, para a palavra cachorro. Já a palavra chacal recebe Gui. A palavra Ndab, utensílio, recebe Li. Djanach, que é rato, é Ji. Iamb, abelha, recebe o artigo Bi. Horondon, recebe o artigo Si. E Har, ovelha, recebe o artigo Mi. No plural, geralmente, só tem o artigo Yi, e para umas onze palavras, tem o artigo Ni, esse N com o tio. Ni, que é restrito, os outros substantivos recebem todos os artigos Yi. Como a gente vê aqui, a formação no plural é um pouco irregular, é o prefixal Bur, que é Rei, faz o plural Ur. No singular, ele tem o artigo Bi, e no plural, ele tem o artigo Yi. Pep, é grão. Pep Mi, Fep Yi, But Bi, Got Yi, Kof Ki, Yof Yi. Essas classes também têm uma função de derivação de nome, ela muda com a derivação também. Então, a gente tem, por exemplo, Garab, que é a árvore, quando faz o diminutivo Ngarab, arvorezinha, muda de classe, da classe Yi para a classe Si. Essas classes também afetam a forma dos adjetivos interrogativos e alguns quantificadores. Então, por exemplo, o interrogativo An, recebe o prefixo de classe da palavra. Então, Nen, que é ovo, Nenbi é o ovo, e Ban Nen é qual ovo, que ovo. Satala é uma chaleira. Satala Gi. Então, quando você pergunta qual chaleira, que chaleira, você faz Gan Satala. A palavra todo também se comporta, ela recebe o artigo, é um quantificador que recebe o prefixo de classe e uma outra curiosidade que eu coloquei aí também é que ela muda de posição mais ou menos como no português. Depois da palavra significa inteiro e antes da palavra significa cada, totalidade dos itens de conjunto. Então, faz Wep é o cavalo todo. Wep recebeu aí o prefixo W da classe cavalo, faz o i. Já chale é criança, chale é bi, é a criança, então Bep chale é toda a criança, o artigo de todas as crianças. A classe B é a mais comum, ela inclui a maioria dos seres animados e vários outros substantivos aleatórios e é a classe mais produtiva, mais normal do Olaf. Aqui a gente vê os pronomes em Olaf, os pronomes livres e os pronomes objetos. O que é muito comum nas línguas africanas é que o pronome de primeira pessoa tem um M, mais ou menos comum nas línguas indo-europeias também, deve ser uma coincidência. Quanto ao sistema verbal, o sistema Olaf tem uma característica que é bem peculiar de muitas línguas africanas, que é a marcação de tempo-aspecto no que as gramáticas chamam de pronome do verbo, e não no verbo em si. Isso acontece no Hausa também. Mas na verdade, se chamam de pronome das gramáticas, na verdade é um morfema de concordância do sujeito fundido com um morfema de tempo e aspecto. Então a gente tem, por exemplo, ma-ngi-dem, o verbo dem é ir, ma-ngi é eu, estou indo. Já di-na-dem é eu logo irei. Ambos indicam primeira pessoa, só que muda o tempo. Um é presente, outro é futuro imediato. Algumas palavras curiosas de origem Wolof são, por exemplo, banana. A palavra que na verdade veio do Wolof, entrou no português, quando os portugueses exploraram a África Ocidental, e foi a partir do português que ela passou para as demais línguas do mundo. A palavra ok do inglês americano, esse termo ok, suspeita-se, uma das teorias da origem desse termo, é que ele poderia vir do Wolof, o Al-Kai, o Al-Kai, que significa certamente, sim, é uma ênfase de afirmação no Wolof, porque o Wolof foi uma das poucas línguas africanas que legou palavras ao inglês norte-americano, porque estava na proximidade do Senegal com a América do Norte, muitos escravos que foram levados para os Estados Unidos eram dessa região do Senegal, eram falantes de Wolof, e também legaram a palavra dig, que no inglês, na gíria norte-americana, especialmente na gíria dos negros, dig, que no inglês padrão significa o verbo cavar, no inglês informal, no inglês gíria, significa curtir, entender alguma coisa, ou gostar muito de alguma coisa, e nesse caso é uma certeza absoluta que a gente sabe que esse termo não tem nada a ver com a palavra dig, cavar no inglês, e sim com o termo Wolof, deg, que é o verbo entender nesse idioma africano. O que é o verbo? Porque a gente tem um pouco no Senegal, abaixo da região onde fala Wolos, a gente tem no Senegal, na Gambia e na Guiné-Bissau, a língua mandinca, uma língua do ramo mandi. Esse ramo mandi é um dos mais controversos dentro da família nigerocongolesa, porque a gente não tem muita evidência de que ele realmente pertence a essa família. As similaridades entre as línguas mandi e as outras línguas da região, como as línguas do ramo atlântico, o senegalês pertence ao ramo atlântico. E outros ramos, como o qua, devem ser fruto de contato prolongado, não deve descender a opinião cada vez mais dos linguistas atuais que o ramo mandi não pertence à família nigerocongolesa, ou pelo menos não há evidência de que ele pertence. No interior dessa região, do extremo ocidente da África, predominam línguas como o soninque, que é muito forte, muito prevalente no Mali, e o bambara, também é prevalente nessa mesma região, e o fulani, que também é conhecido como fula ou pular, por toda a região interiorana da África, ocidental, inclusive por Kinafaz, o Mali, um pouco do Níger. O fulani, ou fulani, é uma língua do ramo atlântico da família nigerocongolesa, e é um grande contínuo dialetal com mais de 20 milhões de falantes, as principais línguas são tipicamente SVO, tem preposições, o sintagma nominal é NAD, nome, adjetivo, demonstrativo, não são línguas tonais, o que é geralmente incomum na família nigerocongolesa, na fonética possuem consoantes ingressivas, como bá e drá, e tem um rico sistema de classes nominais, o que é bastante típico da língua da família nigerocongolesa. No Wolof a gente já viu que existe um rico sistema de classes nominais, também no fulani é mais rico ainda. Os pronomes em fulani estão aqui, mi, a, o, en e min, a diferença entre primeira pessoa plural inclusiva e exclusiva, on e brê. Na morfologia o fulani se destaca, como várias línguas africanas, pela formação bastante complexa do plural. Então a gente tem palavras aí como gorko, que é homem, plural, warbré. Derbo, que é mulher, plural, léubré. Faiande, que é um tipo de pote de argila, faz o plural payandre. Wordo, gordre. Pulo, fulbré. Pulo é pessoa, plural fulbré, é por isso que vários dialetos fulanistas são chamados de pular e alguns de fulfude ou fulbe também. A concordância do sintagma nominal fulani é sufixal. O adjetivo vem depois do substantivo e ele recebe um sufixo de classe para concordar com o seu substantivo. No caso a gente tem longel, que é um tipo de panela pequena, e o adjetivo bralei, que é preto. Então longel, mais bralei, fica longel, braleiel. O adjetivo balei tem que concordar com a classe 3, que é a classe de longel. Na Guiné, outro 30%, a segunda língua mais falada, mais ou menos um pouquinho menos que o fulano, é o mandinca na Guiné. Então 30% da Guiné falam fulano e 30% falam mandinca. Na Serra Leoa, o idioma mais falado é o mende, que tem um milhão e meio de falantes, mais ou menos. Nesse mende, a ordem das palavras é geralmente s-v-o, tem preposições. O substantivo tem uma forma indefinida e uma forma definida. A forma definida ganha o sufixo i, que vale então como um artigo definido, digamos assim. Então a gente tem nyaha, que é meramente mulher, e nyahei, que é a mulher. Quando o substantivo é acompanhado de um adjetivo, esse sufixo definido vai para o adjetivo. Então o sintagma nominal em mande é n-a-d. Nome, adjetivo, demonstrativo. Rindo, jo, rindo, uove, i, di. Homem velho este. Hakamine di. Carga pesada esta. Ou seja, essa é a carga pesada. Hakamine nasia. Carga pesada aquelas, ou seja, aquelas cargas pesadas. O sistema verbal do Mende é um sistema verbal bastante complexo. Ele é feito também por partículas que se fundem com o pronome. Inclusive a negação, uma coisa muito curiosa dessa língua, é que a negação verbal é feita através do prolongamento da vogal do pronome barra marcador de aspecto. Então, por exemplo, n-i-teu-e. N-i-teu-e é eu corto, é a forma básica. Pode ser presente ou passado do verbo, chamado de forma absoluta ou imperfeita do verbo. Se você quiser falar que não corta, é n-i-teu-e. Você prolonga a vogal do pronome e tem a negação. N-i-teu-e é o presente. N-i-teu-e é eu não corto. N-i-teu-e é o presente. 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 país, formado por predominantemente escravos que foram devolvidos nos Estados Unidos no século XIX, a língua mais falada é o Kipele, com 1 milhão e 300 mil falantes. Na grande costa do Marfim, um dos países mais importantes da África Ocidental, a língua mais falada, com cerca de 40% da população, ou seja, uns 20 milhões de pessoas, é o Akan. O Akan, na verdade, é um complexo dialetal, como a maioria das línguas da África, do mundo, diria. E outras línguas importantes da costa do Marfim são o Gur, o Diula, o Maninka e o Cru. Engana, vizinho da costa do Marfim, também predominam dialetos do Akan. O Akan é uma língua importantíssima da África Ocidental, uma língua do ramo Kwa, da família nigerocongolesa, junto com o Ewe. Ela tem hoje cerca de 10 milhões de falantes nativos. O seu principal dialeto, base da língua literária, é o dialeto Tui. É uma língua tonal, com três tons, é uma língua SVO, sujeito, verbo, objeto, tem preposições, e o sintagma nominal em Akan é N-A-D. Nome, adjetivo, demonstrativo. Aqui uma frase, básica em Akan, MENTOKA FOFOROWO em CRAN NERA. Eu comprei um carro novo em Acra ontem. O quadro pronominal em Akan, primeira coluna amarela, está mostrando os pronomes independentes. Veja que não há distinção entre ele e ela, realmente entre um pronome humano e um pronome para objetos inanimados, na terceira pessoa. E a segunda coluna amarela mostra os prefixos que vão nos verbos, na conjugação de cada pessoa. Exemplos de frases, MECOSUKU WOKUMASSE. Eu vou à escola, ENKUMASSE. ME é o prefixo de primeira pessoa, CO é o verbo IR. Esse O aberto, que parece um C de cabeça para baixo, é a vogal que representa o O aberto. Esse símbolo é tirado do alfabeto fonético internacional. A negação verbal em Akan é feita com o prefixo N, colocado entre o prefixo de pessoa e o verbo. Então, eu não vou, é MENKO. MENKO. MENKO SUKU WOKUMASSE. Eu não vou à escola, ENKUMASSE. Essa negação, ela causa uma série de fenômenos que às vezes modificam o verbo bastante, assimila a primeira consoante do verbo. Por exemplo, ME-DO-O. O é eu te amo. ME é a primeira pessoa, DO é o verbo amar, O O é o objeto de segunda pessoa. Eu amo você. Na negação, a combinação do ME mais o N da negação mais o verbo DO forma MENKO. Ou seja, o D é absorvido e o N vira uma consoante geminada. ME-NO-O. Eu não te amo. O passado dos verbos, uma forma do passado dos verbos, a conjugação é bem rica, existem outras formas, é feita com o prefixo A, colocado a logo antes do radical do verbo e depois o prefixo de pessoa, no qual ele absorve a vogal do prefixo às vezes. Então, o prefixo ME-DE-PRIMEIRA pessoa, mais A mais CO, do verbo IR, faz MAKO. Eu fui. WAKO. Você foi. WAKO. Ele foi. YAKO. Nós fomos, etc. O negativo também forma-se com um N colocado logo antes do radical do verbo. MANKO. Eu não fui. Voltando àquela frase inicial que a gente viu, eu comprei um carro novo em Acra ontem. A gente pode colocar o verbo MENTO, que é comprar no perfeito, opcionalmente, né? Porque a colocação no passado é bem, assim, depende de outras regras, diferente das nossas. MATO. Carro fora. Eu comprei um carro novo. Outro. A MAN para a esposa. Eu comprei outro carro novo para minha esposa. Some of the previous O ewe, uma importantíssima língua da África Ocidental, predomina no sudoeste do país e também é a língua principal do vizinho, a leste da Gana, que é Togo. Ou seja, em Togo a língua principal é o ewe. No Benin, as principais línguas são o Fulfude, no norte do país, e no sul é o Fon e o Yorubá. A gente já chega no Yorubá, que é uma das grandes línguas africanas. Muitos dizem que é a segunda língua africana, nígera-congolesa, a mais importante depois do Suahili, que também domina, como a gente sabe, na região adjacente da Nigéria, sul-oeste da Nigéria, e impactou enormemente a cultura brasileira. Nossa cultura afro-brasileira, mesmo não afro, o português brasileiro está impregnado de palavras Yorubá, e é falado por cerca de 20 milhões de pessoas da Nigéria, mais uns 10 milhões por ali pelo resto da África Ocidental. Eu tenho um vídeo aqui dedicado exclusivamente à língua Yorubá, você tem que assistir para saber como é a gramática do Yorubá em detalhes, que é uma língua muito interessante, que convive com a Nigéria, ela convive com o Igbo, que é falado por cerca de 20 e poucos milhões de habitantes no sudeste da Nigéria, vizinho ali da leste do Yorubá, que é também uma das principais línguas da Nigéria, o Igbo. O Yorubá é interessante porque ele tem um sistema, como eu digo na minha gramática de Yorubá, no meu vídeo de Yorubá, de associação entre a estrutura silábica da palavra e a classe de palavras que pertencem. Então, por exemplo, os verbos em Yorubá começam com um consoante, geralmente tem só uma sílaba começando com um consoante seguido de uma vogal. Se você quer transformar um verbo num substantivo, você tem que colocar um prefixozinho de uma vogal, porque os substantivos em Yorubá sempre começam com uma vogal. Essa vogal é seguida de uma consoante e depois vem uma outra vogal. Então, o substantivo em Yorubá tipicamente é vogal, consoante e vogal. O verbo é só consoante e vogal. E os adjetivos têm duas formas. Uma forma verbal, por exemplo, kere, que é pequeno, é verbal. Então, se você falar ile kere, a casa é pequena. Se você quiser falar casa pequena, você fala ile kikere. O adjetivo, ele vira, o adjetivo verbal, ele vira um adjetivo nominal. Se você fizer uma duplicação, a chamada reduplicação da primeira sílaba, então você pega a primeira consoante do adjetivo, você duplica ela no prefixo, coloca uma vogal eufônica, e daí você aumenta em uma sílaba adjetivo. Kere vira kikere. Tobi, que é grande, vira titobi, ou lá, irregularmente. Então, ile, tobi é a casa é grande. Ile, titobi é a casa grande. Então, o sintagma nominal em Yorubá, como várias línguas da África que a gente já viu, ele é o nome primeiro, o adjetivo, depois o determinante no final. Ile, kikere, e é essa casa pequena. E agora, nós passamos para o enorme ramo Bantu, da família nígera-congolesa, no qual o sua ile é o membro mais importante, um idioma oficial no Quênia e na Tanzânia, cultivado como língua franca e literária da África Oriental, e usada por mais de 50 milhões de pessoas, em vários países da África Oriental, e também é a única língua nativa africana considerada oficial na União Africana, junto com o árabe, o francês, o inglês e o português. O sua ile já era escrito no século XVIII, com uma escrita derivada do árabe, e hoje ainda conta com uma produção literária bastante ampla, muito maior do que qualquer outra língua nígera-congolesa. Na região dos Grandes Lagos, as principais línguas Bantu são Uganda, ou Luganda, vejam que a maioria das línguas Bantu tem no nome um prefixo de classe nominal, que é uma característica gramatical dessas línguas, que pode ser opcionalmente mantido quando traduzido numa língua europeia. Então tem Ganda ou Luganda, que, claro, é a língua de Uganda, e também nessa região tem o Kinyaruanda e o Kirundi, que, como dizia o nome, estão em Ruanda e no Burundi. Aliás, é curioso que Ruanda é o único país africano onde existe apenas uma língua nativa, que é esse Kinyaruanda. E, curiosamente, foi nesse país onde ocorreu o maior massacre étnico recente da África, nos anos 90, no qual os Hutus massacraram mais de 500 mil Tutsis, embora esses dois grupos étnicos falassem exatamente o mesmo idioma. Então, meio que é um ponto contra essa teoria de que as línguas separam os seres humanos, e o principal fator de conflito seria a existência de várias etnias, várias identidades linguísticas e éticas do mundo, e que se todo mundo falasse a mesma língua, a humanidade se veria como uma coisa só e não haveria conflitos. Não, é provável que não seja o caso. Mesmo quem fala línguas idênticas pode querer se matar também. Descendo para a região do Congo Belga, ou da República Democrática do Congo, e também do Congo Pequeno, Brasaville, predominam o Kikongo e o Lingala, falado na capital Ginchassa. Descendo agora para Angola, nós temos o Umbundo, que é o idioma mais falado desse país de língua oficial portuguesa, como nós sabemos. O Umbundo é falado na região de Benguela, a parte do litoral central de Angola, e por interior, na região central interior de Angola, e também tem o Kimbundo, falado no noroeste do país, inclusive no litoral, onde fica a capital Luanda. E existem outras línguas portuguesa em Angola, claro, várias. No leste de Angola, a mais falada é o Chokwe, e na Zâmbia, o pronomino é o Bemba. Indo para o sul, no Zimbábue, a língua mais falada é o Shona, na Botsuana, o idioma mais falado é o Setsuana, ou meramente Tsuana, mas aí é um caso de um prefixo opcional. Em Moçambique, no sudeste da África, o idioma africano mais importante ao lado do português, é o Makua, no norte do país, e o Tsonga, no sul do país. No Malawi, a gente tem o Tichewa, que também é conhecido como Nyanja, uma língua falada bastante também na Zâmbia, vizinha ali, junto com o Bemba. Na África do Sul, e de uma Bantu mais amplamente falada, é o Zulu, o famoso Zulu, com mais de 20 milhões de falantes. Depois dele vem o Xossa, ou Kossa, e o Nebele, o Siswati e o Tivenda. Na África do Sul tem umas, pelo menos, 20 línguas Bantu mais faladas, muitas línguas mesmo. O Siswati, que é falado na África do Sul, também é falado na Suazilândia, que agora também mudou de nome, e no Lesoto é o Sesoto, mais falado. Todos esses idiomas Bantu são caracterizados por uma gramática muito complexa, especialmente pela presença de classes nominais, uma espécie de gênero. Geralmente existem de 8 a 10 classes nominais em cada idioma, cada uma com um prefixo de singular e um prefixo de plural. Fazendo que os adjetivos e os verbos que concordam com o substantivo tenham que levar esses prefixos também, ou seja, tenham que levar de 16 a 20 prefixos, considerando singular e plural, diferentes, para concordar com o nome que rege o adjetivo. e o verbo. Aqui nós temos uma tabela que mostra os prefixos de classe do Suahili, do Zulu e do Umbundo. Na primeira linha aparece o prefixo de classe do Suahili, embaixo do Zulu e por último do Umbundo. A primeira classe, que está aí como 1, 2, essa que tem o prefixo M plural, com A ou ABA ou OMA, ela é a única classe que é bem definida semanticamente, ela está reservada aos seres humanos. Então é a classe que inclui seres humanos, notando que nenhuma língua nígera congolesa tem distinção de gênero do tipo masculino e feminino, isso não existe. Tudo que é ser humano está nessa classe, masculino ou feminino. Essa classe que está como 3 e 4 na tabela, seria uma classe mais reservada a vegetais, plantas, gravetos, folhas, mas não é muito claro, tem muitos vegetais que não estão nessa classe. A classe 5 e 6 é realmente bastante arbitrária. A classe 7 e 8, essa que é Ki, Vi, no Suahili, que é Isi, Isi, no Zulu, Iti, Ovi, no Umbundo, é uma classe também mais ou menos definida. Ela está relacionada aos objetos inanimados, objetos pequenos, e também, dependendo da língua, ela também inclui os idiomas, e, por incrível que pareça, também inclui as pessoas com deficiência física ou vistas de maneira depreciativa. Os cegos, os amputados, os mudos, os deficientes. As outras classes têm menos definição ainda. Realmente, a classe que está aí como 11, 14, nessa tabela, que não tem esse número em todas as línguas, isso varia bastante, que começa com U, Suahili, com Ulu, em Zulu e Umbundo, é a classe dos substantivos abstratos. Voltando agora a focar no Suahili, que é a língua Bantu mais difundida hoje no mundo, a mais importante, que, contudo, é uma das menos típicas da família Bantu, porque ela não é, entre outras coisas, uma língua tonal. As línguas Bantu, que, na verdade, a maioria das línguas da África, inclusive boa parte das línguas da África Ocidental, que a gente viu, como Yorubá e tudo mais, são línguas tonais. O Lu, a gente viu que era uma língua tonal, também. Então, o Suahili perdeu a tonalidade, talvez por um contato excessivo com mercadores do Oriente Médio, que falavam árabe, persa, desde o final da Idade Média, e ele sonou também uma língua também impregnada de palavras árabes e algumas palavras persas também. Ou seja, se a gente vê nessas tabelas, a gente vê que o Suahili, se você pegar um substantivo como kiti, cadeira, e o adjetivo dogo, que é pequeno, a gente forma a expressão nominal kiti, kiti, dogo, cadeira pequena, e no plural, viti, vidogo, veja que o adjetivo dogo ganha o prefixo de concordância do substantivo. Em alguns casos, a mudança de classe serve como derivação de novas palavras, você forma novos substantivos baseados na mesma raiz. Então, por exemplo, o prefixo U, ele forma um substantivo abstrato, mais ou menos como o nosso dade ou eza. Então, moja, que é o numeral 1, faz o moja, que é unidade, união. Kijana, que é uma pessoa jovem, faz o substantivo ujana, juventude. Mtoto, que é criança, faz o substantivo utoto, que é infância. Kupenda, que é o verbo amar, gostar, faz o substantivo upendo, amor. Falme, que é o rei, faz o falme, um reino. Falando em reino, é curioso que a palavra para Portugal, em sua hile, é ureno. Ou seja, a palavra portuguesa reino, com o prefixo U, que forma o substantivo de abstrato e países. E a língua portuguesa é chamada, então, de quireno. Nas línguas bontu, o verbo concorda também com o seu sujeito e, às vezes, com o seu objeto. Então, tem que colocar esses prefixos no verbo também. Então, a gente tem, por exemplo, se eu falar que eu comprei uma cadeira, você fala em sua hile, ni, li, ki, nunua, ki, ti, ki, dogo. Eu comprei uma cadeira pequena. Ni é o prefixo de primeira pessoa. Li indica a passada do verbo. Ki indica que o objeto do verbo é da classe ki. Nunua é o verbo comprar. E ki, ti, ki, dogo é cadeira pequena, como a gente já viu. Se você colocar o plural de cadeiras pequenas, vit, vi, dogo, a gente tem ni, ki, vi, nunua, vit, vi, dogo. Em Zulum, por exemplo, se você quiser falar que a cadeira pequena quebrou, e se xalo, e se inane, se puquile. E no plural, e se xalo, e se inane, se puquile. As cadeiras pequenas quebraram. Quando o objeto do verbo é de segunda ou primeira pessoa, ou seja, um pronome, também ele vai no verbo. Tem que colocar um prefixo no verbo. Então, por exemplo, eu te amo, em sua ilha, ni nakupenda. Ni é a primeira pessoa no sujeito, eu, na é o presente do verbo, ku é o objeto da segunda pessoa, ou seja, te, e penda é o verbo amar. Se você quiser falar você me ama, você fala una ni penda, porque o prefixo de sujeito, segunda pessoa, é u. Já não é igual do objeto que é ku. Mas o de primeira pessoa continua ni. Então fica unanipenda. E aqui temos no zulu, pra falar eu te amo, em zulu, é nyakutanda. O verbo tanda, no infinitivo, kutanda, é o verbo amar. Aí a gente tem o ni, que é a primeira pessoa, sujeito. o ia, que é o morfema tapa-buraco, sem sentido, e o prefixo ku, pronunciado gu, zulu moderno, que indica-se objeto da segunda pessoa. Então eu te amo. Se você quiser dizer você me ama, usa o prefixo de segunda pessoa, sujeito, u, igual o sua hile, u-yang-gitanda. U, mas aquele ia, ni, aí o morfema de primeira pessoa tá depois, né, pra indicar que ele é objeto, ni, objeto de primeira pessoa, e o verbo tanda, formando o yang-gitanda, você me ama. Outro aspecto dos verbos em bantu, que é extremamente complexo, é a negação verbal. Em suahili, e em umbundo, a negação verbal é mais ou menos parecida. A primeira pessoa troca o morfema ni pelo morfema si. Nas outras pessoas, ganha o morfema que é ha, ou só um h, ou só um k, um umbundo. Geralmente, é uma perda da, no caso do suahili, perde-se o morfema que marca o aspecto e o tempo, que ele é, no caso, na, aqui a gente vai ver. E no final do verbo, o verbo troca sua vogal final, a por i. Então, a gente tem aqui, ni, na sema, que é eu falo, tem o negativo, se seme, eu não falo. o na sema, que é você fala, tem o negativo, ru seme, você não fala. Tu na sema, nós falamos, faz, ratu seme. Veja que o na, que marca o presente, desaparece, com o negativo. No passado, o marcador li, muda pra ku. Tu li sema, é nós falamos. Ratu, ku sema, é nós não falamos. No umbunda, é um pouco mais simples. Então, a gente tem aqui, ni feta, eu pago, si fete, eu não pago. U feta, ku fete, tu feta, katu fete. No passado, a gente tem, o mesmo esquema, não tem essa, não tem o li, do sua hile. Tu a fetele, passado em umbunda, marcado por ele, no final. Tu a fetele, nós pagamos. Katu a fetele, nós não pagamos. Em Zulu, é um pouco diferente. Esse morfema de negação, que é ka ou ha, no Zulu e no Umbunda, é meramente um a. Ele vem logo antes do prefixo pessoal normal. A vogal final também muda pra i, no presente. E, estranhamente, há esse sufixo anga, no passado. Então, em yakuluma, eu falo. Esse ia, é um morfema tapa-buraco, que não tem uma função muito específica. No Zulu é opcional. negativo, angikulumi, eu não falo. Uiakuluma, você fala. Aukulumi, você não fala. Siakuluma, nós falamos. Asikulumi, nós não falamos. No passado, indikulumile, passado no Zulu, é feito de maneira similar ao Umbundo, tem esse ile no final. Indikulumile faz angikulumanga, se a gente troca o ile do passado por anga. Siculumile, nós falamos, do passado. Asikulumanga, nós não falamos. Existe ainda uma forma relativa do verbo. Isso aí, nas línguas Bantu, não há, necessariamente, um pronome relativo, que possa fazer orações subordinadas. Então, uma forma como nina sema, presente eu falo, formaria uma forma negativa, como a gente vê embaixo, neno ninalo sema. A palavra que eu falo, maneno nina i o sema. Então, aí no plural, as palavras que eu falo, o pronome relativo é um prefixo verbal, que é o. E esse prefixo ganha, por sua vez, ele ganha um prefixo de classe da palavra com que ele está concordando. Então, neno é lo, e maneno é i o. Pode ser tchô, pode ser viô, pode ser um monte de... Todas aquelas classes, todas aquelas 20 classes nominais. O zulu, geralmente, acontece um pouco diferente. Tem... O verbo ganha uma vogal protética no começo, antes do pronome de sujeito, e no final ele ganha um i o. Então, igama engiiculumayo. Esse i o, no final, é a partícula relativa e variável. E o verbo ainda concorda com o objeto aí. Esse i que está sublinhado logo depois do engi. E no engi, a gente tem esse ngi, é o prefixo de primeira pessoa, antes dele tem o e. Esse e é necessário para transformar o verbo num verbo relativo. Uma outra curiosidade das línguas Bantu é que os interrogativos muitas vezes são sufixos dos verbos, não são palavras independentes. Para você ver como é estranha, como é bizarra essas línguas. Como as línguas do mundo podem ser bizarras. Então, por exemplo, isso aí, se você quiser perguntar como ele fala essa palavra. Anasemadje nenohili. Anasema é ele fala. Anasemadje é como ele fala. Nenohili. Palavra essa. O bonani. O que você vê? O que você está vendo? O que você está olhando? O bonani. O. É você estar, o sujeito de segunda pessoa. Bona é o verbo ver. E o sufixo ni. No verbo é o que. Nas línguas Bantu, os verbos também têm as chamadas extensões. Ou seja, não só tem a conjugação que a gente viu agora, como também tem as derivações para criar novos verbos com o mesmo significado. O verbo básico, mas uma voz, ou uma... estrutura argumental ou algum tipo de diferença que não é conjugação, mas também não é um verbo internamente novo. Por exemplo, cupenda é o verbo amar no Suahili. Cupendoa é o verbo ser amado. O gutanda é o verbo amar, gostar em Zulu. O gutandoa é o passivo também, a forma passiva. Existem várias outras formas. A forma aplicativa, por exemplo. O verbo kuandika é o verbo escrever. Kuandikia é escrever para alguém. Em Suahili. Em Zulu, ukuzebenza é trabalhar. Ukuzebenzela é trabalhar para alguém. Então, se você falar ingyakuzebenzela, eu trabalho para você. Existem várias outras extensões. Por exemplo, a extensão reversiva, em Suahili, é com u. Kufunga é o verbo abrir. Kufungua é o verbo fechar. A extensão extativa forma o resultativo dos verbos ativos. Então, kufundia é o verbo quebrar. Kufundia é o passivo que a gente viu acima, ser quebrado. Mas kufundika é estar quebrado. Então, se você quiser falar que a janela está quebrada, você fala dirisha e mefundika. Tem que usar esse verbo estar quebrado. A extensão causativa, por exemplo, em Zulu, o kutenga é comprar. O kutengissa é vender, ou seja, é fazer alguém comprar. Isso é o causativo. O kufunda é aprender. O kufundissa é ensinar, ou seja, fazer alguém aprender. A extensão recíproca, por exemplo, em Suahili, kuona é o verbo ver. Kuonana é um ver ao outro. Que é diferente do reflexivo. O reflexivo nas línguas bantus é feito com o prefixo logo antes do radical do verbo, no final. As extensões são feitas depois do radical. como a gente viu até agora. O reflexivo ele vai no lugar do pronome. Então kuona em Suahili é ver. Kudiona é ver a si mesmo, se ver. Então eu me vejo é ninadiona. E aqui no extremo sudoeste da África, por fim, a gente tem a família Khoissan. Dessas etnias que foram confinadas na região do sudoeste da África, principalmente na região desértica do Kalahari, que fica na Namíbia, e no oeste da África do Sul e na Botsuana, que são línguas famosas pelo uso de cliques, de consoantes não pulmonares, consoantes que são meramente uma flexão da língua sem a ejeção de ar pelo pulmão. De longe, a maior língua da família Khoissan é o Nama, de onde vem o nome do país Namíbia. é uma língua com cerca de 200 mil falantes na Namíbia, na África do Sul e na Botsuana, também conhecida como Khoi Khoi ou Khoi Khoi Khoab. O Nama é uma língua S-O-V, tem posposições, sintagma nominal é Dan, determinante adjetivo nome. Aqui uma amostra de áudio de qual é a impressão fonética que se tem de uma língua onde existem não só cliques normais, como cliques nasais, cliques aspirados, são vários cliques, vários estalos. E aí, E aí... E ainda na África do Sul, do lado, justamente desses povos coissantes, a gente tem o holandês sul-africano, que é uma variedade de holandês que evoluiu na África do Sul nos últimos 350 anos, a partir do século XVI e XVII, quando houve uma onda migratória vinda do sul da Holanda, que trouxe um dialeto sul-holandês para colonizar a região da colônia do Cabo, que era de vital importância para atingir a Ásia naquela época, que não havia o canal de Suez. Os holandês colonizaram essa região, trouxeram camponeses para povoar a região, e aí o holandês se desenvolveu de maneira bastante independente do holandês europeu, virando o que é hoje considerado uma língua germânica separada, independente, já não é além como o português difere no Brasil e na Europa, mas é mais diferente ainda, são duas línguas separadas. O africano hoje é falado por um pouco menos de 15% da população sul-africana, que dão cerca de 3 milhões de falandês. O africano, o que é falandês? Bom, no ano passado, eu vi um pouco de meus filhos que lê o Jock of the Bushveld, e eu vi ele, não sei, não sei, nem o nome, mas eu vi 5 ou 6 filmes de Al Dabos. Eu vi ele, eu vi ele, eu estou joão, eu estou joão. E aí E aí E aí Obrigado.